E aí pessoal do Brasil, eu não sou de usar mouse pad, sempre fui usar o mouse direto na mesa, acho o visual mais legal que fica Mas esse mouse da Apple me obrigou porque ele é muito ruim, o sensor dele não é tão bom quanto os mouses mais modernos E aqui não é de teflon, isso aqui é plástico, deixa um uso na mesa bem desagradável, fica áspero Dá até pra ouvir o barulho de supar, tá vendo? Você sente isso na mão, você ouve esse barulho Ele fica meio travadão, sabe? Em vez dele se mover continuamente assim, ele fica meio que assim Então, seria horrível usar esse mouse direto na mesa, eu tava quase desistindo de usar o mouse Mas falei, vou testar alguns mouse pads, vamos ver se resolve esse problema Comprei três alternativas, uma delas foi a que eu encontrei num, teve um gringo lá, um site gringo Que falou que esse é o melhor mouse pad pra Magic Mouse Ele é da 3M, ele tá aqui embaixo, tá? Ele é um adesivo, na verdade, é bem interessante que ele não é um mouse pad mesmo O ruim é que só tem essa cor, eu achei bem feio É legal ele ser bem fino assim, ó, não faz nenhum volume na sua mesa E aí eu também comprei, só pra testar as outras alternativas, como era baratinho mesmo Comprei esses daqui, ó Esse estilo idoso E esse é de couro fake aqui R$13,00 esse aqui, esse aqui R$20,00, kit com dois Nem percebi que era kit com dois quando eu vi, recebi dois O que eu achei deles, tá? Primeiro eu recebi esse aqui, hoje mais cedo Esse foi o pior de todos E ele foi o mais caro, né, ironicamente Foi o recomendado Muito ruim, não só porque ele é muito feio, né? Mas ele é muito liso Se você gosta de uma superfície bem lisa Bem sem atrito mesmo Como o pessoal gamer chama de speed Esse aqui é bem speed O mouse realmente desliza muito suave nele mesmo Se eu pegar esse meu Logitech com o mouse mais comum Com o tempo fit de teflon Fica mais liso ainda Eu não gostei, achei isso meio desfavorável, assim Eu acho mais difícil controlar o mouse, sabe? E... Enfim A questão dele ser um adesivo, deixa eu te mostrar rapidinho Olha como ele é Tô com dificuldade de tirar Acho que não vou conseguir mostrar no vídeo, então Depois eu tiro Aí eu recebi esse aqui, né? Esse aqui eu achei bom É decente, mouse pad normal Clássico, né? Ele é aquela superfície meio que de tecido É igual o mouse pad gamer, né? Bem parecido É liso, é bom Achei decente Essa seria uma escolha razoável Se eu não tivesse esse aqui Eu acabaria pegando esse aqui Sem reclamar Sem nenhum problema, beleza? Não gostei muito desse apoio, porém O apoio de 2 eu achei ruim Eu acho que eu ia cortar ali fora, sei lá É... E essa opção aqui Que foi a que eu mais gostei no final O que me surpreendeu Porque esse aqui é o couro fake, né? É... Quando eu peguei ele Eu falei Não vai dar certo esse aqui Porque é muito atrito Eu acho que ele vai ficar Travadão Igual eu descrevi como é na mesa, né? Porque quando tem mais atrito É mais difícil de mover, né? Mas surpreendentemente Não foi o que aconteceu, tá? Eu consigo mover o meu mouse Suave, tranquilo, assim Sem ter o problema de ser travadão Apesar dele ter um atrito alto Isso eu não sei explicar, assim Por que que ele consegue ser Tão controlado, né? Ter um atrito tão alto Maior até do que aqui nessa mesa Porém, mesmo assim Ele não fica travadão Travando Talvez seja uma diferença Entre o atrito estático e o cinético, né? Igual o Pedantão gosta de falar O pessoal da física aí Mas... Mas enfim No final essa foi minha escolha Eu acho que eu vou ficar usando ele mesmo Ele é bonitinho até, né? De couro fake Vai ficar minimalista Depois que eu conseguir tirar Esse mousepad daqui Aí, ó Consegui Ele não é um adesivo Colante mesmo, tá? Ele é só uma superfície Que liga um pouco, tá? Então não deixou nada Nenhuma resina na minha mesa Se isso é uma preocupação pra você Porém, como eu disse, né? Esse é horrível, tá? Porque ele é feio E ainda é muito liso Ah, outra coisa que eu não falei sobre ele A sensação da superfície dele Ele é igualzinho as superfícies da mesa Sabe esse barulho estranho Esse sentimento de alguma coisa áspera Apesar dele ser bem liso Ele continua com essa sensação áspera De... Você até ouviu barulhinho, né? Enfim É isso aí, pessoal do Brasil Isso aqui é porque Eu coloquei essas fitas isolantes Porque esse mouse é muito liso do lado E acaba estragando um pouco o grip Então se eu fiz essa gambiarra Estilo consumidor brasileiro Mas enfim Eu recomendo muito esse mousepad De couro aqui, ó Suegão Só por 14 reais Foi o mais barato Irônico, né? O mais barato de todos, no fim Olha, é muito bem avaliado O pessoal adorou Ele tem outras opções de couro, inclusive Ah, aqui nesse anúncio não tem Mas tem outro anúncio dele Que tem outras opções Tem o caramelo e tal Talvez até valha a pena testar elas Pra ver se é bonito E se funciona tão bem quanto Porque ele é baratinho, né? Pode rir, pessoal do Brasil Então é isso aí Recomendadíssimo Recomendado Não recomendado, né? Pá, 80 reais No lixo Falou, pessoal do Brasil Mais um problema resolvido Pelo consumidor brasileiro Pá, 80 reais E aí